Bom dia, tamo aqui em mais um dia Mana Island Tamo subindo as ilhazinhas aqui de Fiji Cato Cheiro ficou lá atrás, ancorado, bonitinho Tamo nesse dia numa calmaria Dia céu, ó isso, não tem uma nuvem no céu Não tem uma grama de vento Não tem um balanço de onda Tamo num dia super calmo aqui Acordamos cedinho E tem esse pico aqui, tem esse pico E tem aquele pico ali É que pra chegar em terra ali, ó Aqui já vai dar Já vai dar problema Tem uma barreira de coral muito rasa Então a gente vai ter que achar algum buraco Pra conseguir se adentrar Transpassar Isso aí, vamos ver A gente vai filmando aí pra vocês Tamo levando o drone aqui na mochila E vambora Ó, aqui merece um... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau